Muito obrigado Simbora sim? Fico sozinho pensando em você E vejo imagens, retratos de nós Ódio nos espelhos e no meu coração O uso da igreja, o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor está em mim Está no céu Eu viajei no seu olhar Pelo sorriso dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Pelo sorriso dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Quem está feliz, tira o pé do chão Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Pelo sorriso dos teus segredos Pelo sorriso dos teus segredos Pelo sorriso dos teus segredos Eu descobri o que é amar Eu viajei no seu olhar Eu viajei no seu olhar Pelo sorriso dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo salvador Pelo sorriso dos teus segredos Pelo sorriso dos teus segredos